Dia C.V. Revolution. As mais tocadas do rock doido, você ouve aqui. Canal das Aparelhagens. J.S.O.M. Pô, 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 ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. É de sério, moleque. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Esse é o novo J.S.O.M. A brosa tá querendo me bater. Dentro de você quero sentir Veste com meu peço pra assistir Veste com meu peço pra assistir Comecei a te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra tirar sua calcinha Na voz eu faço mais pra você sim Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, se eu posso ser mais difícil O show do momento está aqui Jogando Até agora tu sem entender nada Até ontem estava tudo bem Eu senti falta de ver e fazer Netflix no sofá Minhas desigens são caldas perdidas e o tempo não vai voltar Até essa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz uma lá pra você que eu pretendo no canal de palco Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte Pra não dar conta da você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Eu conto fraco, vira alvo pra você sobressair Mas se não quer, então já é nossa jornada, acaba aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Se depois quiser eu não vou querer, vai se arrepender Vou dar salvagem, sabe o tal, né? Viva no avento das KMT Tu ar me ganhar, que é certa, pode ter certeza Pra quem falou mal de mim Agora veio me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Esse é o canal mais top do paparaz E vai me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui E vai me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui E vai me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui E vai me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Ei, meu amor O novo Jota Sul chegou Simplesmente A maior emoção de todos os tempos Jota Sul Da 17 Esse é o clima Da 17 Esse é o clima Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota mesmo, hein? Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar Pode penetrar Pode penetrar Joga a rabita pra nós Joga a rabita pra nós Joga a rabita pra nós Dizagens na atualidade Esse é o novo Jota Sul E essa menina é piranha Sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banta Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se mover E vou recimado na balança E do sacareta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa Com essa amiga piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha De passar no teste Vamos pra Boticabana Ficar de curtir Você sabe tirando onda Vamos lá no shopping Do lançador de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Joga a rabita Com essa amiga piranha Ela quer se mover Vou ver se a roupa A balança E o sacareta Vem aqui pra fora o dança No final da noite Ela quer ir pra minha cama E se a gente viu Ela quer ir pra minha cama Ela quer ir pra minha cama Ela quer ir pra minha cama E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará É, 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 é É, é, é É, é, é Unifalca I love the world I can't be chasing But my time would be wasting No, you got nothing on you, baby Nothing on you, baby Me chama de amor Pede com carinho Meu fã que eu gosto E é escurir E ele me caxou Zah, baby É, 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 é Eu sei a gente que eu faço, baralho, só lança um bravo, baralho, só lança um bravo E aí, Júnior, tá mal, tá mal, tá mal E que se tira? Já mudou o rumo, não vai ser? Se você tava tão fingido, eu gostei de te empolhar Tá de novo, eu me trocava pra fazer um velho Ela quer alguém pra poder jogar E se recitar, a sua fica apaixonada, bebê E que se tira? Eu consigo pensar em você quando tu der te remonando Jogando e me olhando, papo, papo Existe a saudade de você, eu fico louco aqui pensando A humilde aparelhagem do interior está aqui O novo J-Sons A Fênix do Marajó Eu sei nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Foi, não posso deixar pra depois E de passar, sua mente que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Se você se entregar pra mim Me peguei só mais um pouquinho Louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura, não faz Pau, louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa É luxo, é peseu Esse é J-Sons A Fênix do Marajó De lá quem só botar com essa cara de saco Que tá querendo DJ Ute é o bravo, porra Ah, é bola pra mim Nove, ah, então empina É bola pra mim Vai de like, então empina Ah, é bola pra mim Nove, ah, então empina É bola pra mim Vai de like, desce de quartal É, é o novo J-Sons Tô indo em hora, na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô mandando a roupa Ai, linda que quero, que amo pra porra Eu vou sempre saudades, mas tu não me deu escolher DJ Ute é o brabo, porra Eu não se coloca, eu não casei contigo pra dormir de cor Mas amor tá uma bosta, tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado E as mãos dos teus cachos E a gente se entende belado, belado Eu lá tô aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir DJ Ute é o brabo, porra Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Aqui está o novo Jota Show A Fênix do Marajó Maranhão dos rosa do cara É o jeito do brabo E quando eu tô com a terra fora Sempre sapa no painel do carro Quem nunca botou nessa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu, outro Tô na calçada Até fiz besteira Tô na calçada 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 Se voltar você vai querer nascer no rosa Até a próxima vida DJ Ute é o brabo, porra Tô na calçada Tô na calçada Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não se empurra nada Esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estados e não tá doendo Esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estados e não tá doendo Esqueci Agora posso me dar para o seu Sete exclusivo Com a marca do Deezer Revolução Dezoitão caralho Canal das Aparelhadas Uma história de sucesso no Pará O futuro das aparelhagens com uma qualidade impressionante Jota Sou A Fênix Do Major Pra vocês A Fênix 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 Júnior Santorini 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 FENIX DO MARAJÓ, PRA VOCÊS JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Lobo no parquitão Lobo no parquitão Eu pego essa bandida e tato o birimbau Pega lobo mau Pega lobo mau Pega essa bandida e depois eu passo o sal Me apacentar Eu bem que te avisei Quem meu Deus vai soltar pelo AM do DJ No Whip e do LP Do Whip e do LP Do Whip e do LP Do Whip e do LP Me apacentar sem vocês querem amar Me apacentar Aqui está o novo J-Song A Fênix do Marajô J-Song A Fênix do Marajô J-Song J-Song A Fênix do Marajô J-Song A Fênix do Marajô J-Song 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 N-nada nessa vida Vai mudar minha essencial de criar Mentido é um vinter putaria Olha essa bunda que delícia Você gostar de coisa lenta Você gostar de bandido Quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Por isso que sabe do que os artigos Que deram o que o deviso Sobe no ocomendal Quando eu sonho na tua rádio, eles deram E na boca dela eu sou o rei do céu Hoje eu posso fazer um sucesso Hoje eu tô de boa, mas pra ser Pra que eu? Quando rodou na madrugada Fazer com dinheiro, usar com minhas palacas Vagabundo não entende nada A darada joga no mercado Quanto a doente tá estorfada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazer com dinheiro, cadê meu ninguém? Vai tocar fogo no balão Maroca, patência, espiraca, um alfagão Tudo que lá corte, dedito, o anão Esclamado com o pescoço, avaliado na mação A linda parelhagem do Maja Esse é o novo Jotação Dez oitão Dez oitão Se você quiser Te pego de lado Papo de papo Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Se você quiser Te pego de lado Te pego de lado Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Sete exclusivo Produzido É uma doente Caralho É uma doente Mosturado, bigode fino Só pra capa de duzentos Mosturado, bigode fino Só pra capa de duzentos Quando ele chega, eu pechei meu cabelo Dá tapo na funda e joga na... Ai caralho Dez oitão, caralho Cabelinho, meu mais Tu é semi-semi, o mais Tu é semi-semi, o mais Tu é semi-semi, o mais Meus fênix, o meu mais Tu é semi-semi, o mais Tu é meu, eu vou ficar de... Entendi, entendi É um luxo, é pressão Esse é JotaSom A Fênix do Marajó Dez oitão, caralho Sua festa está completa A Fênix do Marajó Chegou Não ligo Eu deixo Eu fico da classe Eu quero Ai, para Oi, o casco está com a doce De cada copa Vezina subitindo Doce com várias notas Hoje o bagulho não na minha fita O logo cê não fala baixinho Vai ter o nome Vai ter o nome Vai ter o nome É um caralho Cê se luta já trilala Lá, lá no cê que elas gostam Sabe que a tua forma acerta bem O cê tá na porta Vou uma vez agora Que é o tempo Fala baixinho Vai ter o baixo 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 Canal das Aparelhagens Acabou de perder o capaço Nasceu a chão na rainha da foda Soca, 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 socadinha A buceta tá escopada Soca, 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 socadinha A buceta tá escopada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma